Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você Fazendo o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém Se o muito pra mim é pouco Eu quero a paz de viver solta Vai dizer que sou louco, sou não Eu me cansei de ser seu avião Não vou voar não Dessa vez Gero kutogoreko Don, la, o, pa, 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 barata, du, 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 du Gero kutogoreko Baixou no centro de mesa de um bar Um santo estranho cheirou Fumou, não cuspiu, sei lá E tocou o piano Falou que era aquele um das quebradas O santo de cama das mal amadas Alguém no centro perguntou o seu ponto E aí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Um guichê de táxi Sarake, 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 do, du, du, du Sarake, do, du, du da, o, du Zara Kizuru Que Zara Kizuru Gerukutuguriko Do Laiu Papapaparatatou Duru Dararadu Duru Gerukutugurika Duru 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 Obrigado.